Em Washington, o ministro da Justiça fez uma palestra sobre independência e harmonia entre os poderes no Brasil, no centro Woodrow Wilson. Em conversa aos jornalistas, após a palestra, Torquato Jardim destacou que o Brasil quer ajudar no treinamento de policiais de países membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos, no combate ao tráfico de drogas e de armas. Na OEA nós vamos fazer o convite que os países membros mandem seus agentes de segurança policiais especializados em antidroga e anti-arma para estudar no Brasil, fazer esse treinamento na Academia da Polícia Federal, que tem uma academia fantasticamente bem instalada e competente, reconhecidamente competente, para que haja essa comunhão de treinamento, mão de obra comum para esse combate, que é terrível, né? Toda a violência que ocupa nossos países vizinhos e o nosso próprio país só pode ser combatida com muita integração em tecnologia. Antes da palestra aqui no Instituto Brasil do Wilson Center, o ministro teve outros encontros em Washington. Nesta terça-feira ele se reuniu com o diretor da ATF, a agência responsável pelo combate ao tráfico de armas e de explosivos dos Estados Unidos, e assinou um acordo de cooperação para o rastreamento de armas roubadas que entram no Brasil. É um problema muito importante, porque com a pacificação da Colômbia, armas pesadíssimas roubadas nos Estados Unidos começam a entrar no Brasil. E pela lei americana, eles têm a obrigação de acompanhar esse roubo, tentar encontrar essa arma onde estiver no mundo. Daí esse uso de tecnologia. Mas faz parte de um objetivo maior da viagem, que é buscar tecnologia no âmbito de segurança pública.